Olá pessoal, você sabia que a Bíblia relata a descida da Cidade Santa a Nova Jerusalém, onde morarão os salvos pela vida eterna? Exatamente! O Novo Testamento menciona que do céu descerá uma enorme cidade chamada Nova Jerusalém. Apocalipse 21, versos 1 e 2. Então vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem mais, e o mar também não existe mais. E vi a Cidade Santa a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida e adornada para seu esposo. Na verdade, queridos, nós vamos passar no céu apenas um período de mil anos, isso é bíblico, e está em Apocalipse 19, Apocalipse 20, Apocalipse 21, mostrando que esta Cidade Santa que hoje está no céu, para onde irão os salvos durante mil anos, ela descerá para a terra e nós habitaremos o restante da eternidade aqui nesse planeta. Se percebe como Deus tem preparado as coisas? É bíblico, está lá. E também relata que em Isaías capítulos 65 e 66, Deus criará novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, onde não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor e principalmente não haverá pecado. O grande problema hoje no mundo, no planeta terra, é o pecado. Ele degenera as pessoas, ele leva as pessoas a cometerem pecados, a cometerem infrações. Por exemplo, muitos hoje negam que existe ainda pecado. Mateus capítulo 24 diz bem claro isso. E por se multiplicar o pecado no fim dos tempos, o amor de quase todas as pessoas esfriaria. Se perceba que a Bíblia aponta sempre no mesmo caminho. Existe pecado, haverá um juízo final, haverá uma condenação dos ímpios e haverá salvação eterna para aqueles que acreditam em Cristo. E a salvação eterna implica a passagem de mil anos no céu para depois retornarmos e habitarmos eternamente nesta terra recriada. Belas palavras, excelente consolo. Deus te abençoe. Até a próxima.